Se a conta é só aquela que a Riot te dá, essa conta é minha, mas esse ano a Riot fez um bagulho bem legal. Eles botaram as skins pra gente, tá ligado? Na nossa conta mesmo. Eu já não usava a conta da Riot, agora tem minhas skins na minha conta principal, vou deletar a conta da Riot. Se você parar de ser pro player, aí minhas contas da Riot são deletadas, mas essa daqui é minha, tá ligado? Essa daqui é pra sempre pra mim. Sortei a conta da Riot? Ah, amigão, se eu sortear a conta da Riot, amanhã eu tô banido do seu veló. O cara deixou o mid, eu vou pegar a Zoezinha aqui, né, mano? Fazer uma gameplay de baixo, de médio nível, pelo menos. Pra que ano eu vou disso daqui. Ah, aí o cara pega um Vega Decarry com o Zoe mid, tá de tiração, velho. Pelo menos a gente tem dois DPS fortes, que é o Viego e o NAR, mas não é tão bom não. Não fica muito sem manos com essa runa, não? Dá pra controlar a sua, acho. Vou dar um Qzinho nesse cara, só pra ele parar de graça. Meu Deus, eu tenho três a... Sério. Solo que o BR, não é que só os... Fazer uma crítica social foda aqui. Os cara não pensa em drafting solo que o BR, velho. Lá fora você vai ver, Europa, Coreia, os cara pegam coisa boa pra compra. Pra poder ganhar um jogo, né? Aqui, por exemplo, a gente pegou Zoe e Viego. Meu bot precisa pegar um bot forte com AD, né? Porque AP com Zoe já não é tão bom. A gente tem Karma, que não tem CC. Não tem setup pro Viego, que não tem CC. Pra Zoe, assado demais, velho. Tá bem que os cara tem Vayne e Mordekaiser Jump também. É os dois lados que é ruim. Ah, pô, eu não tava vendo. O Mordekaiser é um champion muito duro, velho. O boneco é lento. O DAL é altíssimo. Aquele momento ali que ele gastou o E-min, tipo, acabou o champion já, velho. É muito estranho esse champion, sério. Errei meu Qzinho, velho. Isso não matava. Ah, Vayne, velho. Pegava ou matava, hein, velho. Quase. Como é que eu morro? Caralho, que champion roubado, velho. Me matou ainda essa porra. Mano, olha esse champion, velho. O Viego é muito engraçado, velho. Olha o Narsinho. Matou ainda, boa. Caralho, velho. O cara deu outro ataque, né, cara? Gastei meu flash à toa. Ah, o Thresh veio de bônus? Tão curtindo o EAD de hoje? Treinando muita coisa? Esse é o EAD que tá tendo. Esse é o EAD, ó. Arrasta pra cima. Oh! Oh! Caralho. O cara tanque, velho. O cara mó duro, velho. Tem que tomar cuidado que a Kiana me mata, velho. Bem fácil, na real. Mesmo estando atrás. Só ficar ligado com a Kiana aqui e juntar com o time. Vou puxar esse mais uma. Rotar mid. Na base, então, podre aí. É o que tem pra hoje. Quanto pro meu item? Porra, mais uma wavezinha, velho. Não vai ter como, não. Na fight aqui, a gente só perde se eu der muito mole ou se eu errar todas as skills 15 vezes, velho. Pô, que vai entrar seco nos caras. A posição não tá boa, não. A posição não tá boa. Que magia que o Vegard fez ali, que ele deu o Glace Eterno em 4 pessoas e eu dei o K em todo mundo, velho. Foi magia aqui, ali. E pra acontecer isso de novo, só por Deus, velho. Nossa, agora o Dan não entra, hein? Tem que pegar o Soninho, hein, velho. Tem que abraçar o Soninho. Tem que abraçar o Caixão também. Mano, meu time tá fazendo play sem mim, velho. Mano, onde vocês estão? Que time maluco, sério, velho. Que time maluco, tem que voltar para tudo. E aí? Ah, meu time tá jogando longe de mim de novo, velho. Mano, não luta sem mim, eu que tô forte. Ai, que agoninho, velho, que agoninho. Deu bom ainda, ou não, não acabou. Pegadinha isso aí, velho. Tá safe, tá safe. Peguei Rabadon agora, agora dou sim, velho. Peguei Rabadon e tô de Ignite. Caralho, onde o Veigar tá, velho? Onde o Veigar foi se meter? Meu time não sabe se comportar, velho. Tá todo mundo morrendo, cara. Eles não conseguem só me proteger, sem fazer nada. Eles não gostam de mim. Eles não gostam, mas a gente gosta, tem que ficar tranquilo. Vem guardar aqui pra mim, então, vocês. Me ajuda a puxar a side. Tá foda aqui, galera. Acho que é Karma Support o problema. Karma Support não consegue pegar visão, velho. Caralho, visão, 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 visão. Mano, bota a visãozinha. Acabou esse bar aqui, mas... Bota uma visãozinha, pô. Não custa nada. Olha lá. Não custa nada pra botar uma visão, velho. Os jogos são difíceis hoje, hein, velho. Acho que tá tendo os porteiros do Grão Mestre aqui nesse jogo, velho. Fulal hoje. Só pode. Mano, visão, por favor, velho. Visão, visão aqui, ó. Vem, vem comigo. Eu te guio, eu te guio. Vem, bota a guarda aí. Ai, não consegui usar zonas. Ai, não tive reflexo pra usar zonas, velho. Que merda. My bad, my bad. Joguei mal. Mano, me ajuda! Obrigado, Diego. Você sabe jogar League of Legends, velho. Roubou o Penta? Viu o que eu roubei? Cara, eu nem vi que era quadra. Fala legal. Viu o que eu roubei? Tô dando esperado pra acabar esse jogo que eu só matei o cara, velho. Nem me toquei. E aí, que a Moro tá meio doidinha ali. Deixa eu ver o que tá acontecendo, gente. Tá bom, tá rapidinho. E aí, que a Moro tá meio doido?